Oi gente, eu sou o Du Costa, um dos integrantes da Associação dos Passistas de Samba do Brasil, Ciro Dalgogô. Mas antes de falar da associação, eu quero agradecer aos passistas que vieram antes de mim e as pessoas que me ajudaram a criar a nossa associação. Nilce Fran, a Odione Sena, Bruno Tentê e o nosso queridíssimo Milton Cunha. E por que a associação leva o nome Ciro Dalgogô? Porque Ciro foi uma pessoa muito importante dentro do segmento e em 1997 ele cria a Associação de Passistas. E a nossa associação é uma linha, uma ramificação da associação que ele criou. E qual o objetivo da nossa associação? É fortalecer, difundir, de criar espaços de diálogos com os passistas, é promover workshops, pesquisas, danças, ajudar os passistas a terem visibilidade e respeito em nossa sociedade. A nossa associação está aí, formada por passistas, pelos passistas e para os passistas. Muito obrigado a todos e axé!